O policial que matou dois bandidos que tentaram assaltar o secretário do gabinete central da prefeitura de Sorocaba foi homenageado pelo prefeito José Crespo. A cerimônia aconteceu no Paço Municipal, contou com autoridades municipais e representantes das polícias civil e militar. Veja. O policial Saulo Cristner Lopes recebeu uma placa com o brasão de Sorocaba entregue pela primeira-dama Lilian Crespo. O PM teve reconhecida a atuação após atirarem dois bandidos que tentaram roubar o secretário do gabinete central da prefeitura. Uma carta de reconhecimento foi assinada pelo prefeito e será anexada ao prontuário do militar. O policial fez o que fez porque é dever dele. Não importa se ele está fardado, está em serviço ou não. O policial continua sendo policial em tudo o que ele faz. Ele pode e deve utilizar arma, inclusive. Ele é um vigilante pelo bem-estar da população de que ele esteja. Eu estava passando pelo local, visualizei os dois indivíduos em atitude suspeita. Nesse momento eu retornei, visualizei eles dando a voz de roubo para o senhor Eric. Nesse momento que o senhor Eric saiu do local, eu me aproximei e me identifiquei como policial. Foi o momento que teve o confronto ali e infelizmente a vida dos dois indivíduos veio a ser ceifada. O sentimento é de dever cumprido e continuar trabalhando em prol da sociedade. O comandante da PM na região avalia que a ação do soldado foi correta e exemplar. A atitude do soldado Saulo, um exemplo de policial, exemplo esse que segue uma grande gama de policiais militares que diariamente fazem ações semelhantes de atendimento à população. O secretário Eric Vieira saía de um supermercado no Jardim Astro quando foi surpreendido por dois bandidos. O policial Saulo passava pelo local à Paisana, percebeu a ação e abordou os dois suspeitos. Na troca de tiro, os assaltantes foram baleados e morreram. Na cerimônia, Eric agradeceu publicamente a ação do policial que agiu sem saber que a vítima se tratava de um secretário municipal. É um susto, é um período de pavor em que você com duas armas apontadas, você pensa que o mal vai acontecer para a sua vida e graças a Deus um anjo ali teve a capacidade de estar salvando a minha vida e possivelmente de outras pessoas que estavam no local.